Ô Pitbull, que tá tomando? Ô Pitbull, não fica assim não, oi, CLA, Paulo Antenino novo, né cara, tem que chole não Pitbull, a CLB, chole não Pitbull, oi, o esportinho, oi, que o leão vai te pegar Pitbull, oi, meu Deus, chole não, chole não, é Pitbull, você não mordeu, 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 você não mordeu do esporte? Agora beijinho, aqui ó, aqui ó, te deu um beijinho no esporte, esse raparinho.